Tudo bom, delícias da minha vida? Olha só, filó, doceiro da terra, o que que é isso? Meu amor, pele de bebê espelhada, humm, em um dia? Gente doceiro da terra, tem dois amantes na minha vida que eu não largo não, mas é amante do bem, sabe? Que é o óleo de coco e o Bepantol. Ah, filó, mas o Bepantol é muito caro, podemos substituir pelo Probentol, que é o primo dele. Olha só, antes de eu te passar essa receita incrível, incrível mesmo, deixa aquele like, aquele joinha assim, se inscreva no canal mais feliz dos últimos tempos, porque aqui a gente se diverte, a gente aprende junto. Você tem compartilhado? Não compartilhe, só assim você pode ajudar quem você verdadeira, verdadeiramente ama. Quase que eu errei, não, vamos lá. Olha só, a receita é realmente de lacrar tudo, como diz os jovens hoje em dia, né? É babado, amiga. Preste bem atenção, geralmente as tragédias que acontecem na nossa pele são devido ao sol, não é verdade? A má alimentação, o mau uso de produtos. É, gente, a poluição, entre inúmeras outras coisas, não é verdade? Mas olha só, com o passar dos anos, diante de tanta, tanta agressão, surgiram manchas, rugas, envelhecimento, precoce, né? Aquelas linhas de expressão também que a gente não gosta muito. Mas aí, aqui no Coisas de Filó, a gente sempre tá dando jeito, né? Para ajudar a mulherada e agora os homens também estão me seguindo com força e se cuidando também, cuidando muito bem da saúde. A nossa receita hoje, gente, é muito simples e barata. Eu tenho certeza que quem acompanha Coisas de Filó tem tudo, 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 tudo em casa. Olha só, nós vamos precisar só de uma colher de sopa. Quem tem óleo de amêndoa em casa? Óleo de amêndoa, Filó é aquele que é para o corpo, para a pele, é esse mesmo. Óleo de amêndoa, gente, que a gente usa aí, né? Para prevenir e para tratar estrias também. Então, uma colher de sopa de óleo de amêndoa, a gente vai precisar, tá? Meia colher de sopa de mel. Quem aqui também é casado com mel? Ah, esqueci desse amante que eu tenho também, é o terceiro mel no largo dele. Nem a pau juvenar. A gente vai precisar também, olha só, o meu já está aqui de uma clara, ó, de ovo. Filó, preciso bater ela? Não, pode ser assim, ó, você só tira aquela peliculazinha branca e deixa ela assim, tá? E aí a gente vai precisar também de duas colheres de sopa do óleo de coco. Lembrando que a mistura que sobrar, você pode guardar na geladeira. Eu usar até uma semana, tá? Então, sobrou, você pode guardar na geladeira sim. Então, aqui ó, uma colher de sopa, eu vou colocar aqui o nosso óleo de amêndoa, tá? Vocês vão acompanhar daí. Minhas gostosas e meus gostosos. E aí meia colher de sopa do mel de abelha, aquele mel de abelha que as abelhinhas fez pra gente para nos beneficiar muito. Hum, eu começo a mexer com mel, eu começo a salivar. Eita, filó retada. Aí a gente vai usar aqui também, aqui também a clara de ovo que já está aqui, tá? A clara de um ovo só. Quem já ouviu falar no poder da clara de ovo para a pele, gente? Gente, essa receita tem inúmeros benefícios. Ela vai clarear, mandar aquelas linhas de expressão embora. Vai tratar com força o seu anti-envelhecimento, pra você não envelhecer. Olha só. O coco são duas colheres de sopa do óleo de coco. Que esse daqui, esse daqui é o milagroso. Eu falo que ele é o milagroso dessa receita, porque eu amo. Você vai misturar bem, mas bem mesmo, com a pele bem limpa. Tchutchuca maravilhinda da minha vida, coisa gostosa. Com a pele bem limpa, à noite, certo? Você vai passar massageando bem. Filó, quanto tempo eu deixo, meu amor? Você deixa uma hora. Então, assim, uma hora antes de você ir dormir, você faz essa receita, tá? Aí, misturei bem, ó. Olha aqui, ó, como que ficou, ó. Você vai pôr num potinho com tampa, tá? Porque essa receitinha dá pra você usar uma semana mesmo. Filó, ah, meu bem, devido à crise que a gente tem feito milagros, na verdade. Aí, o que que acontece? Você aplicou ali no seu rosto, certo? Ó, eu vou passar assim, ó, pra ficar mais bonitinho. Mas na sua casa, você vai fazer com a mão. Pera aí, que daqui a pouco eu vou meter a mão aqui. Como se diz, a gente mete a mão na jaca, né? Aqui no Coisas de Filó, a gente faz as coisas acontecerem mesmo. Deixa eu pôr assim. Ai, gente da ser da terra! Ai, na hora que você for fazer, se você querer pôr um pouquinho de açúcar também, pra dar aquela esfoliada, amiga. Eu também, de vez em quando, nessa receita, eu gosto de pôr um açúcar. Antes de eu tirar, eu dou aquela esfoliadinha. Olha só, passou assim, ó. Deixa eu pôr o cabelão pra trás. Esfrega, massageando bem, ó. Tá? Hum, que cheiro gostoso! Filó da ser da terra, é muito bom. Ai, você vai deixar agir por uma hora. Gente, vocês não têm noção. Deixe por uma hora. Lembre-se, depois de uma hora, você vai lavar, vai tirar tudo e vai passar o Bepantol para dormir. Esse daqui é o ProBentol. Gente, devido à crise, o ProBentol, acho que é uns 11 reais. Esse é bem baratinho e olha o meu tabassadinho, que eu uso muito. Case-se com isso. O dia que você não fazer essa receita, você passa pra dormir o ProBentol. Que é esse daqui, que tem a mesma fórmula do famoso Bepantol, que é um casamento certeiro. Esse daí tu não pode divorciar, não, minha filha. Esse daí você tem que casar e ficar casada muito tempo com ele. Faça sol ou faça chuva, ele te trai ou não, as coisas acontecem ou não. Você precisa ficar casada com ele, é o ProBentol. É isso mesmo. Olha só, a sobra, né? O que sobrar você põe na geladeira, certo? Você pode usar até três vezes na semana. Essa receita é incrível, vai clarear a sua pele, meu amor. Deixar ela incrível, incrível, incrível. E aqui no Coisas de Filó, meu amor, a gente aprende junto. Faça três vezes na semana e use o Bepantol todas as noites. Que eu estou usando o primo dele, que é o ProBentol. Deixou aquele like, eu te passo essa receita maravilhosa, amiga. Aperta o joinha, compartilhe com familiares e amigos. Se inscreva no canalzinho, ative o sininho. Ai, eu estarei aqui à noite ou até amanhã, bem cedinho, às seis da manhã, hein? Bye! Amo vocês de mais a conta? Amo vocês de mais a conta?